Para todas as mina firmeza, para todos os caras da peste, vai começar mais uma... A Barra da Leste! Será que começa? Levanta a mão geral, 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 levanta a mão geral. Oh! 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 Aí, ó. Ramos MC, eu tô aqui pra compreender, muita mensagem que sobe no palco e a gente tem pra dizer. Eu talvez, olha só nessa batida, tá meio atrevida, calma, eu não sei se é a primeira batalha da sua vida. Chegou aqui meio perdida, mas tudo bem, a gente não tá aqui de sacanagem, o que importa é subir no palco e tá passando mensagem. Até porque eu nem preciso te atacar na disciplina, eu subo no palco pra passar mensagem, falar o que eu tenho pra dizer. Eu não preciso desferecer ninguém por ser uma mina, até porque eu sou mina também, a gente compreende. Sobe no palco, entende. Agora eu quero ver o que você vai falar. Chegou aqui de repente. E aí, família! Oh! 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 Falou que você chegou aqui de repente pra tomar lugares, não foi o que eu queria, eu não deixaria. Oh! 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 Então pode pá, agora é minha primeira vez de arrimar, você acertou, só que mano, agora eu vou te matar. Primeira vez que eu tô rimando, mano, é sem ladainha, agora eu vou matar essa mina famosinha. Então pode pá, só se liga que agora eu vou mandar. Sou tremendo, mas se liga que agora eu vou falar. Tô rimando a primeira vez, só que mano, agora você é sem gays. Então pode pá, que agora eu vou falar sem gracinha. Primeira vez, pode pá, pode pá. Oh! 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 Satisfação tá rimando primeira vez lá na leste. Só que mano, aqui nós não desmerece. Primeira vez que eu tô rimando aqui, é sem gracinha. E tá passando essa vibe aqui, é a maior satisfação da minha vida. Oh! E aí, família! Muito barulho pra esse primeiro round! Oh! Vocês na próxima sejam justos, porque começou? Muito barulho à minha esquerda para Meraque. Muito barulho à minha direita para Ramos. E aí família, mão e barulho para a esquerda Meraque. Mãos e barulho para a direita Ramos. 1 a 0 Ramos, mas avisa para ela que tudo que vai, ninguém terminou. Então levanta mão geral, levanta mão geral, levanta mão geral, levanta mão geral, levanta mão geral. Faça a pose, olhe o flash, mata essa mina na track, mata essa mina no track. Faz a voz Olha o flash Mata essa mina no track Mata essa mina no track Então pode pá Que agora eu vou matar essa mina aqui na minha frente E aqui mano tá ligado Que na minha mente não tá Então pode pá Tá ligado mano, tô muito travada E não importa É porque aqui eu só vim Eu vim demonstrar tudo que vem Na minha mente E tá ligado mano, não preciso de um caderno Opa tá dando as decorada Então pode pá E agora eu vou rimar Então pode pá, que foi uma da sua rima Não tem essa direcinha Aí ó Não precisa de decorada Mas eu te explico é sem caô Não precisa de decorada Mas tudo bem é desse jeito Que arrimar caminho é sem caô Me chamar de famosinha com certeza é muito inovador Mas aí Eu sou famosinha, a verdade é no Icru Você me assiste pelo vídeo, cadê você? Conhece por acaso a minha caminhada pela rua? Aê Você tá falando da batalha da Leste? Tudo bem? A gente te abraza Se você me conhece pelo vídeo Com certeza não me assistiu aqui Mas essa batalha é minha casa Aê Me chamou de famosinha? Tudo bem Eu causo seu suicídio Eu não sou famosinha Mas vocês me conhecem pela batalha Eu te garanto Eu sou muito mais do que quem me assiste pelo vídeo Aê Mas tá tudo bem No verso eu nem me estresso Tá tudo bem? Sabe por que eu não me estresso? Você só me chamou de famosinha Você quer esse Icru Primeiramente começa a terminar os seus versos Venceram! 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 E aí família Seguindo o protocolo Daquele jeito Que a batalha da Leste gosta Sejam justos Muito barulho Pra quem começou A minha direita Para a Ramos Muito barulho A minha esquerda Para a Merak Terceiro round Para a MC Tá de boa E aí família Vocês pediram o terceiro round? Levanta a mão geral 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 Aqui na frente também Levanta a mão geral Batalha de rima Eu só quero rimar na hora É o rap É o funk É tchau pra quem decora Batalha de rima Eu só quero rimar na hora É o rap É o funk É tchau pra quem decora Tá ligado mano que eu te mando pro deserto Então pode pá Eu não Assinto rima de famosinha Tá ligado mano Tá ligado mano que agora na rima eu não vou decepcionar Muito parabéns pra vocês mandando essa vibe delícia pra mim Tá ligado mano que agora a maior participação de mandar esse frio Eu tô nervosa mesmo não tem problema porque agora eu tô expressando mais satisfação Não tô nervosa pra caralho Mas tá ligado que é isso mesmo que a gente tá ligado Tá nervosa mas a gente tá aqui pelo mesmo motivo não precisa tá no palco tamo aqui com o mesmo objetivo Ae Até porque se você quer ser MC calma você tá nervosa agora uma hora você vai evoluir Até porque você não toma corte Só não precisa chegar aqui falando que vai me matar Calma, garotinha, não vai com muita sede ao pote A vibe tá da hora, realmente eu faço no frio A vibe tá da hora, eu tomo isso aqui desde que a plateia era MC E a gente fez a primeira edição de mina com três mina Não foi nem uma batalha normal, não fechou a chave Era um double three Só que na edição das mina eu tava aqui como plateia Só que de você como eu e se não, vim nada de inscrito na tela Então pode ir pra, pode ir pra Eu tô aqui pra representar como você também tá Não importa se tá ao palco, aqui nós rima até sem o mic Você tava na plateia, realmente tá falando agora que eu não passei ideia Mas tá tudo bem, se eu não passei ideia Aqui a gente destaca, eu não passei ideia Mas diferente de você eu coloquei o nome na chave Eu que dei a cara tapa Acabei de dar meu nome De última hora Coloquei minha cara a tapa mesmo Eu não sou mina com choque Tá foda, tá foda, tá foda Primeira vez que mando Tá ligado mano, olha essa gracinha Todo mundo tá representando as minhas Mano Eu não me engano, mas te garanto agora Eu não sei mais nem do que você tá falando Mas te garanto agora é sem papo torto Eu tô te batendo tanto, não tá adiantando de nada Eu tô batendo em cachorro morto Esse foi meu último verso Te garanto, olha só Eu só não bati mais porque foi só a primeira vez Eu sou o MC, sei como é que tá aqui De você eu fiquei com dó E aí família, muito barulho pra esse terceiro round Seja pela cima, sejam justos E quem começou Muito barulho a minha direita para Ramos Muito barulho a minha esquerda para Merak Merak para a próxima fase Muito barulho para Ramos Família, primeira vez na casa Se der colar de novo, vocês são muito bem-vindas Tchau